Salve pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo, mais uma vez do celular galera, porque FIFA Mobile é bom jogar no celular, cara, o controle é outra coisa, certo? Então pode ter uma diferença no áudio aí, é por esse motivo. Como prometi pra vocês, vim mostrar o que é que tá acontecendo, o que é que é essa parada de fundador, como é que tá esse evento, certo? Já comecei a brincar, fiz algumas tarefas aqui, já percebi mais ou menos como é que funciona e aí vim trazer pra vocês. Então pessoal, chegando pro momento da Fezinha, vamos em busca aqui do nosso sinal enquanto a gente conversa. Lembra vocês meu povo, não é coisa pra investimento, não é pra fazer renda extra aqui, certo? Todos os nossos links agora estão no Linktree, então a gente vai deixar aqui no primeiro comentário fixado. E lá também tem agora o link pro nosso canal do Telegram, a gente tá tentando montar aí o canal do Telegram pra poder sortear umas bancas, avisar alguma coisa, não é pra encher o saco de vocês não. Também tem, opa, já começou esculhambando, olha o sinal que veio. Tem o grupo do Telegram aqui das parceiras, né? E pô, oitentão, pai. Será que ele vai pagar mais? Vamos colocar aqui no dia 12, vamos pra frente, né? Vamos pra frente, vamos esticar um pouquinho hoje pra ver se a gente ganha alguma coisa a mais. Aí... Aí tudo bem, agora a gente aceita sem problema nenhum, galera. E agora a gente já pode ir pro vídeo, não é isso? Lembrem, o link tá na descrição e vamos pro vídeo. Fui! Primeira coisa, entrando aqui no Seja Fundador, deixa eu voltar aqui bem pro iniciozão. Você tem aqui, ó. A nova temporada chega em 14 dias, então tem uma contagem regressiva, beleza? Passando ela, você vai ter aqui, ó. Fundadores identificados. Ele vai perguntar, quero ser um fundador. Você vai marcar aqui, tranquilo, pega um cashzinho, certo? Já tem alguns marcos aqui, ó, alcançados. Então você já pega esse G108+, aqui. Vem pegando tudo isso. Já tem aqui o Mucuco, certo? E já teve esse aqui também de 118. G118 já liberou. Falta só esse marco de 80 milhões aqui, certo? Que a gente não atingiu ainda. Tranquilo, isso aqui é só coletar. Construção de clube. Aqui é o dia a dia, certo? Então, treino diário aqui você vai fazer. Essa primeira aqui, inclusive, pode até ficar refazendo, ó. Mas são 5 pedrinhas. É importante fazer. É importante, galera. Mas não é aqui que você vai fazer quantidade, beleza? Tem um videozinho aqui, ó. O videozinho vale 7, se eu não me engano. Exatamente 7. Você pode assistir algumas vezes também. Aqui tem os pacotinhos que você pode pegar G108+, incluindo os que vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Só que o que é que eu vou focar? Olha só. Aqui a gente tem o Madison, 119, beleza? Tem o Firmino, 118. Tem o Fernandes, 115. E tem o 114 aqui em Pazu, beleza? Pelas minhas contas, é justamente isso aqui em cima. São necessários 2.000 pontos de observação no total. Pra cada um desses daqui são 2.000. Posso estar errado? Posso. Mas eu vou pra pegar o Firmino. Então, eu comecei a farmar. Eu preciso dos 2.000 pontos. Tô com 600 já aqui. E vou tentar pegar aqui o Firmino, mesmo ele sendo um pontinho aqui a menos que o Madison aqui, né? Então, aqui, ó. Se eu for pegar, ó. 400 vai ser bem mais caro, velho. Então, eu vou tentar aqui o Firmino nos 2.000 pontos mesmo. E aí, vem aqui pras partidas de marco. Aqui é que é a sacada, certo? Aqui é que a gente pega. Observem que eu fiz 3 aqui, ó. Cada uma vale 100. Então, a gente tem aqui mais 3, 6, 9, 12, certo? Então, só com essas aqui eu pego 1.200. Com os 600 que eu já tenho, eu vou pra 1.800. E aí, com as missões diárias e tal ali, eu vou bater os 2.000 pra pegar o Firmino, certo? Essas partidas, observem que são cenários. Então, um exemplo aqui, ó. Eu tava tomando de 3 a 0 aqui do Barcelona, tive que virar esse jogo, sair ganhando. O jogo próximo aqui, ó. Liverpool e Chelsea. Tá 0 a 0. Tá aos 20 minutos o jogo. E eu vou ter que ganhar esse jogo, certo? Sempre que você clica, tem as dificuldades e tal. Então, eu vou jogar essa partidinha aqui pra poder vocês verem, certo? Pra, tanto a jogabilidade, pra quem não conhece o jogo, nunca viu, vai ver por aí. Vai ver porque que eu gosto de jogar no celular o FIFA. Tranquilo. E vale a pena, cara. É bacaninha demais o jogo. Dá pra fazer uma resenha legal. Aqui tá a escalação do Liverpool. Do Chelsea. Então, lateral. Vamos pra cá. Cadê? Quem que vai aparecer? Aqui. Eu acho que essa partida tá fácil, porque os caras não tão vindo pra cima. Então, meti lá no gol. Eu acho que essa aqui é a dificuldade fácil. Foi a primeira ali de cima, né? Geralmente a zaga não fica recuando que nem aquela dali, não. Observe que na hora que eu deixei paradinho ali o joystick, apareceu o modo alto. Então, tem o modo alto, certo, pessoal? No jogo, é só deixar o joystick parado. Que ele vai entrar no alto. Mas, tipo assim, nesses cenários aqui, às vezes ele não consegue. Eu tentei, no primeiro jogo lá, eu tentei botar no alto pra ver se ele virava o jogo. Não, não virava não, certo? Tem replayzinhos. Aí, eu ia virando no alto de novo, tá vendo? Vacilo, vacilo, vacilo. Vacilei ali. O que faltou aqui foi a narração, velho. A narração é pra quem eu gosto. Ó, o impedimento ali. Bora, salar. Eu não tava impedindo, não. Ele deu o passo pra trás, cara. Eu esperei ele dar o passo pra trás. Olha pra lá. Ah, sacanagem. Ó, botou o pezinho. Não, olha, eu esperei o salar. Na hora do toque, acho que foi cedo, né? Eu queria ter gravado, galera, o jogo anterior, esse aqui. Rapaz, me teve uma cena de gol que, pelo amor de Deus, a bola bateu na trave, meu jogador chutou, o goleiro voltou pra buscar. Nem parecia que era... Já foi, já cobrou falta. Ô, meu amigo, calma, hein? Não, olha lá. Aqui. Impedir do quê, rapaz? Toma teu gol aí, ó. Vai, toma. Tá lá. Rapaz, você nasceu grava ali, dava um short bonito demais, velho, velho. Tá doido, mas vamos lá. E, assim, acaba que você jogando no manual, ainda mais numa partida fácil, a partida se torna longa. Tipo, você começa a fazer gol demais, principalmente no fácil, né? E a partida acaba se tornando longa aqui. Olha lá. Opa, calma. Aqui, meu amigo. Você tava impedindo da outra vez, agora faz o seu gol lá, lá. Aí, garoto. Tá lá, tá lá. Corta aqui o replay. Então, eu já virei o jogo, certo? Vocês já viram a jogabilidade. Eu vou dar um cortezinho aqui, pro vídeo não ficar também gigantesco, né? E aí a gente retorna pra falar dos pacotes de falda. Fim de jogo, meu povo. 11x0. Mas não esperem isso nas partidas mais pra frente, não, velho. Esse aqui, peguei aí, ó, fácil, tá vendo? Tem partida que é bem mais complicada que isso aqui. É porque ali foi, ó, 100 pontos, tá vendo? Fiz um XPzinho aqui e lá, completou, beleza? E aí vem pra última parte aqui, a parte de transição. Aqui, a gente tem que escolher um dos capitões, certo? Então, a gente tem aqui quem? Raul. Porra, boa pedida. Guerra, Inglaterra também, pesado. Zanetti. Porra, muita gente fã dele aí. Então, a gente precisa escolher um desses aí. Então, temos aqui, jogadores... Ih, peraí. Aqui tá com GR de 119, 120. Tá vendo o Neymar ali e tudo, beleza? Jogadores pioneiros. Aí, nova temporada, o que vai acontecer? Lembra que eu falei no vídeo lá? Falei, pô, os caras vão dar um GR 120. Não, aqui, ó. Na nova temporada, eles voltam, ó. GR 94, 93. O Neymar aqui, ó, tá 93. Então, tá, a galera cai de GE, certo? Então, por isso que eu estranhei na hora da coisa ali. Aqui, pra comprar eles, um exemplo. Vamos ver aqui, Raul. Custa um ticketzinho desse aqui. Essa abraçadeira de capitão aqui, ó. Pode ser obtida no capítulo Partidas de Marco para trocar por um jogador capitão. Partida de Marcos, tá aqui. É o que a gente vai fazer. Então, jogue partidas clássicas para resgatar uma abraçadeira de capitão em troca por um capitão pioneiro. Então, quando a gente completar isso tudo, além da gente pegar as moedas, a gente vai pegar a abraçadeira de capitão para escolher um desses aqui. Cara, o Raul, velho, é mais da minha época ali. O Gerard, porra, na seleção inglesa e tal, era capitãozão mesmo, né, velho? E Raul era mais habilidade. Então, Raul, 116, é para 88. A mesma coisa também. Gerard, 116, é para 88. Zanetti, mesma coisa, cara. Então, depende muito dos jogadores que a gente conseguir pegar. Preciso avaliar aqui, porque, por exemplo, se você já tiver a posição ST ali da frente, né, não vale a pena você pegar o Raul. Aí você já vem aqui para um zagueiro central aqui, né, que é o Gerard. Meia central, eu acho ele, né, zagueiro. Acho que ele fica meio central. E os... Ou então os anéis aqui. Então, depende muito da galera que a gente vai conseguir pegar. Como exemplo, se eu for pegar o Firmino mesmo, o Firmino acho que é ST, cara. Ah, não. O Firmino está como um atacante de ofício mesmo. Então, vai depender muito disso aqui, certo? Para poder a gente montar nosso time. A medida, tipo assim, ó. Para quem vai começar agora, os caras estão dando muito personagem. Olha como é que já está aqui. Então, tem o atacante ali, o Mucoco. O Williams aqui, 108. Então, eu já tenho dois aqui para carregar. Preciso conseguir outro, certo? Tem até o Edmilitão aqui, ó, 111. Robert Kane ali, 111 também. Mas essa galera aí já não vai ficar com a gente, não. Os que a gente vai carregar são os verdinhos aí, beleza? Então, esse é um panorama geral. Vale a pena entrar? Vale. Tem 14 dias, cara. Então, dá para fazer quase um jogo daquele ali por dia. Tranquilo, calmo, sem muita... Sem muita besteira, certo? Pegar aqui o que você... Pelo menos o que você escolher, você vai pegar aqui. Se conseguir mais pontos, você já vai pegando de outro. Ou vai sorteando ali. Então, eu escolho a minha mesmo. Se eu estiver fazendo alguma nubagem, cara. E você tiver mais experiência, manda aí nos comentários. Não tem problema nenhum. Tranquilo? Aqui, ó. Um sorteio desse aqui é 50 moedinhas só. Tem o Messi aqui, 120 e tal. Mas, sei lá, se vale a pena eu pegar os 2.000 e torar tudo aqui. Não sei. Então, eu vi o Edmilitão... O Edmilitão, vai. Eu vi o Firmino aqui e fiquei nessa vibe do Firmino, cara. E aqui vai ter alguns jogadores também, né? Então, cada... Esses 300 aqui, eu vou estar pegando esses GE 110 aqui. Então, cara, sei lá. Para mim, eu estou nessa vibe aqui do Firmino. Se você tem mais experiência e acha que vale a pena outra coisa, joga aí nos comentários, beleza? Que a gente faz o vídeo corrigindo. Vê o que a gente pode fazer. Tranquilo? Então, para quem não conhecia o FIFA, jogabilidade a gente mostrou. Para quem está interessado em começar topado, entra no Founder aqui, faz tudo o que puder, beleza? Nesse programa de fundadores. E qualquer dúvida que eu posso ajudar, é só tacar nos comentários. Tranquilo, meu povo? Então, é isso. Até a próxima. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri